O que é isso? Isto é muito simples. Ir para a frente e não ir para trás. Boa Rafa. O Rafa está incrível. Estás fortíssimo. É Rafa, ficando odioso Fortnite e tens o Travis Scott. Como assim? Mano, esquece. Ele é um falso carácer. Já, estou a sentir. Eu gosto do Travis Scott e não gosto do Fortnite. Ah, e vens gastar dinheiro no jogo. Opa, eu já não gostei do Fortnite. Mano. Agora já jogavas. Olha só. Oi, já saltei tem grande. Onde é que é o boost? É no... O boost é na posição do rato. Eu não estou a jogar porque é que lá de rato. Ok, já vim. Ok. O boost tem que fazer, tem que fazer drift para ter boost, não é? Yeah. Ok. Ok. Pode driftar tudo isso agora. Eu estou a jogar de comando. Ah, então já foste. Não estou nada, vamos saltar é no A. Não há power ups. Ah, estou em segundo. Ah, mas o Ceba já estou a treinar a pista, meu. Não há power up. É. Não há power up. É. Eu tenho que ter. Não há power up. É, só os moradores. Não há power up. Eu tenho que ter. o rapaz bufamo ela e aí eu sou eu estou lá a frente o sebas está lhe a dar tudo meu Hashtag Leste Aí eu sou, as botas humildes Puta, eu quitei o carro antes de vir Teste um eiler ou Matias? Agora tu aumentares Matias Sai daqui, sai daqui, sai daqui Let's go Estás a linkar comigo? Ficastei em segunda Claro que fiquei em segunda, estou a chegar à tua frente Eu estava à tua frente Por amor de Deus Por amor de Deus, pronto Estava a levar Ai Jesus Então e agora? Isto não dá para continuar? É o lag, vai-te o next Isto tem várias pitas ou é sempre a mesma? Olha eu voltei, vou para o lobby, aí eu laguei Tem várias? Ou melhor, lagaste de lag Porquê? Legal Então temos de ir para o lobby por tua causa Sim, exatamente Assim ganham mais watch time Hã? Ganham mais watch time assim Olha lá Mete a red in isso Espera aí, eu posso trocar o carro? Tive as mais skins Eia mano, quando o weekend esteve na loja com o carro Tipo supostamente acho que só tenho este carro Então Dá para trocar a cor ao menos? Não A Wanda Onde se troca a cor? Não sei Olha Olha, o valor é teu Estás fortíssimo nos tutoriales Tu sabes trocar a cor ao Savage Mas É pá não, ainda nem explorar isso É como o carro é só azul Eu sei que se jogares ao fim das common missions disso Ganhas um carro, um model Ok Olha Eu Anda Kuki, entra para ai, faltas tu aqui Tu vens, vens já Anda Kuki Anda Kuki, precisamos de uma, de uma rapariga aqui Apatia Drisco E a entrada é tudo isso celebre Tá bom, vais no vestiário Olha, agora é que queres o tutorial Agora estou com o jogo minimizado Até agora é o melhor modo O que? O melhor modo de jogo? É onde hoje estava Eu tinha as cenas do Dos vinis e o caraco, mas não dá para trocar a cor Acho eu, não é? Locker Carse Carse, clicas no teu carro Carro Está bem rapaz, está bem Estás a ver como tu quando quedas um rapaz excelente No futuro ele já é melhor Estás a ver? Estás a ver Si, Octane Payton Caras, eu quero disso também Eu acho que dizer um de semuza a cor, que é um de semuza a cor Eu acho mais Não, vou cinza, cinza, cinza escuro Como se fosse o meu saxo Ah, não trocou? Convém Decl Decl Dá para ter o meu octane Não temos outro carro Gosto Como é que se ganhou? Achamos A fazer as missões, eu acho que ganhei mais antes Ou o que é que foi Uma das missões tipo, neste modo ou em qualquer um? Não, neste modo Tens uma que é fazer não sei quanto tempo no ar Tens outra que é andar x metros em boost Fui a fora Ok Cookie Cookie É uma banana É a banana É a banana É a banana É a banana Entra aí nos discordations Que eu te arrastare Ih, ela está a celebrar bué? Ela tem bué dança não É, a banana Olha lá Äh, não andaste a jogar bem a isto? Como é que tens as coisas metálica? Comprei Nanananananananananananaana IHA, vocês falam bem mal disto Estas comprou um boé merda? Massen 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 Não a maneira era... Este vinha a comprar, eh? Mas o doutor era bom Ei, perai Esperai, vou jogar com unica Eu estou-me a sentir mal Massen Massen Vou jogar com o NIC acho que eu gastei dinheiro neste jogo, pra ter. Ah, também gastaste dinheiro, estás a ver? Espera, espera, espera. Quem é que está a dar Myers? Sou eu. Lins, adoro. O que é que tiveste a nossa dor e sou? Se, pessoal, eu estou aqui! Certo, estou aqui! Noche! Arranca a disilarlacion no Racing! Não sei lá, isso eu sou tipo aqui, a cena da Seasen. Caralho. É que eu quero minha personal guard. Eu vou dar todos os tiros para te proteger. Mas isto tem várias pistas, não é? Ou é sempre a mesma? É tipo as pistas da blu. Já que metas? Mas eu sou a única pessoa normal aqui. Alguém sabe o que? Alguém sabe o que? Por que eu estou a dar switches sem cenas? Eu não quero escolher a pista, só quero que isso não seja para mim. Isto não dá para controlar a câmera. Devia ter cheias brumadas. Ah não. Como é que se salta? É no ar! O que é que eu estou a fazer? Estou no teto. O que é que acontece a tocar nas cenas vermelhas que eu por acaso ainda não toquei? É perto de deslucido. Por favor o Sebas domina disto, meu. Vocês fizeram um tutorial? Eu choro! Eu choro! Estás-me a passar? Vai lá! Se ficar a carregar mais tempo, isto solta-me na pele. Quanto mais deixas-o a pressionar, mais ele vai subir. Quanto mais a pressionar, mais ele vai subir. Ai, da frente, kids! Ei! Estar com-me. Fiquei a pressionar o ataque ao pé de mim! É para não ter espreio! Fiquei a pressionar! Estou sentindo calor! Hum... Enquanto. Eu só vou te perder prontos. Ah, não. Ah, não. Ah, ainda estou aqui. Ah, ainda me passa. Oh, mas você vai indo a treinar isto! Ah! 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 Oito, te adoro. Estou com a trachmania. Por... Por... Como eu já disse na minha vida? Agora saiam para o lobby, gente! Pois. Return to lobby. É. Pensei, return to lobby. Estás a gozar, não estás? Não. Oh, estás a gozar, meu? Estou a cá para dizer! Oh, diga. Vamos lá para o lobby outra vez. Estás a gozar! Oh, que caramba! 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 A Kuki leva a mentira sempre até à última. Ah, mas eu estava a gozar! Eu estava a gozar! Vais-te tão levar como a placa. Que caramba! Oh, que caramba! Ah, que caramba! Ou por favor, não! Como eu estava a perguntar... Olha, vei aí no gamemode! Porquê que isto tem party rank bronze? Eu não estou a perceber! Porquê que isto tem party rank bronze? Porque tens que ir subindo. As corridas vai subindo. Não estamos ninguém, mas não estamos a fazer rank grade. Querem jogar Riviera! Riviera? Uh! Outpost! Ah, o que é rip era? Vamos para outro post Que é isso? O que é que estás a fazer? Não sei Dá ready Confia Eu estou ready Confia Eu escolhi uma pista diferente Eu não sinto-me tão paro por ter tanto emote disto Espera aí, como é que eu paro o emote? Não para- Não para- Quer parar o emote? Debrante Kookie Meti a dar o do Myers Que é o meu killer favorito Talvez eu devia ter metido o random para isto encontrar mais fácil, não? Ah, tão bom Já encontrou o Kookie? Opa, que banger a música Estás a ver, pessoal? Esta música devias ter clicado Devias ter clicado Devias ter clicado Devias ter colocado na Na... Naquele clip Clip? Que eu matei toda a gente Qual é essa música? Mesmo Do Michael Myers Mesmo Desculpa Kookie Myers Kookie Myers Como é que tu fazes um bom arranque nisto? Não faço Não, eu ao bocado arranquei bem Há bocado arranquei bem Teste acelerar mal muda a cor Para o meio para ver 24 boost 42 42 Ai! Já estou a prender meu Já estou a prender meu Já estou a prender Já estou a prender Ninguém te perguntou nada Ai, isto tem coisas aqui na mãe Ai, não sabia que tinha que saltar Ai, não sabia que tinha que saltar Eu não sabia Não, não dá nada, meu Já sou o tempo aí inteiro Te dou 4 Mente isto, meu Estou sim, pá Nem assim Outra boy Para não perceber como é que eles fazem ping mais rápido Eu não me não percebo Eu faço tudo certo, eu não posso Olha só Estou uma pessoa a dizer como é que é Tu fica chateado? O que eu estou a fazer, caralho? É pobre e mal-agradecido! Ouiii! Ai! Oh Sebas, tem calma, pá! Espeta-te aí contra o Vermelho, ou que caralho, sabe? Eu morrer ganhei a server. Olha, fui contra o... Eu vou-me matar. Não dá pra te matar já, pá, aqui. Não, mas na verdadeira vida. Não, não, não vai nada, no jogo, só no jogo, só no jogo. Na verdadeira vida. Na verdadeira vida. Na verdadeira vida. Olha, é tudo falso. Estou a pessoa agora. É tudo falso. Não saias da pista, carro. Não, não, não. Não, não. Eu não sei o que é que tu leitaste no teu carro, meu fogo. Tem nitro ali, não. Porra! Olha, vê se mesmo tu não vês velocidade furiosa. Isto é family. Ah, ok! Não importa o carro. É o condutor. É o que importa no carro. É, então, explica-me como é que ele faz o celular. Ah pá, olha, eu tenho sorte. Porra, olha lá o vermelho, meu. Não. Ai, parem de mim. Ai, é que mete minas no rei do mapa, meu. Metei-me os vermelhos do primeiro dia para bater. O que é que eu estou a fazer da minha vida? Oh, não. Porra, terceiro, meu. Aquele palhaço apanhou-me, meu. Eu não percebo. Eu já vejo que não percebo. Vamos ao modo do LEGO. Como é que isto está a ser tão fixe, hein? Ok, então vamos continuar nisto. Que eu ainda tenho esperança aqui. Olha, retorno ao lobby. Fui para o lobby. Oh, meu, vou-vos bater, meu. Não fui nada. Olha, agora não vão, meu. Agora ficam. Agora quem vai para o lobby fica no lobby. Vai next. Next race. Next race. Estavas juntar para fazer stream. Gostava de ver uma vitória. Porquê é que voltamos para o lobby, meu? Eu vou-vos bater. E aí, vocês vão-vos para o lobby? Eu dei next race. Eu vou-vos bater! Eu dei next race. Ele é o chefe do grupo. Foi por isso que voltamos para o lobby. É, é o chefe do grupo, ué. Chefe do grupo. Chefe do grupo. Estão ouvindo dizer que deram cabo do rabo do meu snake? É verdade? É verdade, sim senhora. Não, não foi só dele. E aí, tá bom é flat. Fogo, o rabo do snake não é assim. Já não é tic boy. Ele era tic boy. Coitado. O que fizeram ao meu boy? Já não o quero, meu. Isto é um snake tipo daqueles... Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Tantinha. Obrigado. É agora que eu ganho. É agora que eu ganho. Olha, se eu não ganhar agora, não ganho nunca. Tá bem. Agora. O que é que sabes? O que é que mandas? Ora. É só tu. Agora que eu ganho, mano. O que eu tenho aqui? Quer dizer, não isso és muito, mas... 5, 4, 3, 2, vou buscar já o volante, meu. Vamos, vamos, vamos. Agora vou ganhar. Sai da frente, Ed. Já, já moro. Estou aqui. Ai, eu aprendi agora uma cena. Ok. Olha, eu ainda não aprendi nada. Não? Não? Ai, é bem, é um soro. Viste isto? Ok, não podes fazer isto. Ok, ok, ok. Mas, ok. Está bem. Mas aprendi uma cena. O que importa? Podes empurrar os outros para fora da pista? Não, podes fazer flips-me no ar. Ah, já, já. Pois pode. E empurrar-te-me. Como, 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 como? Clicas no botão de drift no ar e ele faz um flip para o lado. Ah, é? Não sei quantas caminhões disto. Estou só de tipo aí. Olha, eu não vou lutar a andar a 300 hora. Não. É mau, é horrível. Se for contra as cenas vermelhas... Já, é normal. Ah, mas não dá abuso esta cena. Acho eu. Por quê? Mas isto até eu sei. Ei, Kuki, caraca. Tchau. E tchau também e não vamos exagerar com o chão, meu. Oh, mano. Clica no espaço para saltar, oh, mano. Não. Não, como é que vais? Vamos embora. Que se... Que se eu quero ficar perante do chão raro? Ah, ai. O que? Nós só quero ficar perante do chão raro. Olha que o chão raro morreu. Eu bati lá em cima e morro? Ok. Ya, ya. Se bateres lá em cima morres, eu morri assim na primeira, na primeira volta. Que estupidez! Só ganhais porque eu não sei isto! Ih cara, que apanhei o... Eu não me acredito! Carroco! Ganhaste não? Ganhaste? Entras para ficar à minha frente! Na liga dos últimos! Ai, eu não quero estar aqui a conduzir carrinhas! Olha lá, só mais uma! É a última! Quem ganhar a próxima ganha tudo! Olha agora que eu ganhei! Aí! O gajo está aqui e ganha 5 corridas! Quem ganhar a próxima ganha tudo! Olha só das chiques! Tu tiveste as ganhas a estar todas! Já quitaste o carro todo! Estás com tudo a nível 3! As coisas que eu não sei! Eu? Não! O carro... Very Stock! Estás com tudo a nível 3 já! Chegaste ao fim do NITOVAS PEDRO UNDERGROUND ou caraças? Olha, eu uso um return to love para mudar de skin! Espera aí! Vai nada! Está quieto! Ficaste sozinho a trocar de skin! EDR next race! Ficaste sozinho a trocar de skin! Ninguém quer trocar comigo? Tudo uente! Tudo uente! Tudo uente! Tá aqui na rão! Te dou alguma coisa! Não nooo! Não no nooo! Não no... Nanannã némaа! Nannah Eu sei lá, menina. É quando começas. Tens que ver quando é que a luz vai mudar de cor. E eu tenho que ver-nos. Antes de mudar para o verde aceleras, que é para ganhar o boost. Olha o Rafa, instalou um motor novo no carro. Um carro sinto-o em que ela teruggeu, então. ta de frente you know the key! Não me empurra, Luís. Eu não estou a empurrar, í. Pelo menos, o meu não meio de nada. Devia dar para dar draft meu. Vamos apanhar-lhe o turkish-cracky. Deve que ir lá, Kuki. Tchau Tchau pessoal Perdi o boost Eu não estou a tocar-me sequer por isso Eu não estou a tocar-me sequer por isso Ou é algum lag que tem eu não te vejo a tocar-me sequer Agora vi alguém a vir contra mim É o Rafa Ah ok Eu acho que não estamos a jogar mais do jogo É que eu não te toquei de uma vez É o que eu devia ter lego no dia 5 Não, eu acho que tu é que tens lego Bem, acho que ainda consigo Eu também Eu não estou a tocar Eu não estou a tocar Eu não estou a tocar Vem aqui Eu não estou a tocar Eu não estou a tocar Eu não estou a tocar Já não vai dar Já dá Ai, quase que o passava Sim Epá Eu não estou a jogar isto na minha vida Como caraca Não é por acaso curto deste monte Muito lobby Yes Olha Pronto Sebas Um dia vamos aqui só fazer picantes os dois Ninguém gosta disso Ninguém gosta disso Ninguém gosta disso Ninguém gosta disso É o pior modo de sempre deste jogo Mano Horrível O meu carro está Olha ali um agentes novas Vamos continuar O meu carro está algum problema Sei lá Estou com pneus de Sei lá Não